Vem pra cá comigo porque eu já quero conversar com a minha querida Daya Oliveira que vem chegando ao vivo aqui no TVC agora porque um rapaz de 26 anos foi assassinado no Jardim Oiti. Deixa eu conversar com a Daya que tá lá na rua, no local do crime, no local onde aconteceu esse homicídio bárbaro, brutal, né? Porque o rapaz ele teve o pescoço cortado, ou seja, foi degolado e com informações agora lá do Jardim Oiti, a minha querida Daya Oliveira. É com você, minha querida. Olá, Rude. Bom dia. Bom dia a toda a audiência do TVC agora. Olha só, nós estamos aqui no Jardim Oiti, como você disse, pra retratar um homicídio que aconteceu hoje por volta das 5h30 da manhã. Rude, olha só, foi encontrado o corpo de um jovem de 26 anos logo ali próximo àquela árvore. A gente tá vendo aqui água, marcas ainda de sangue, né? Lavaram aqui, mas tem muito sangue que ficou por aqui ainda, conforme o nosso cinegrafista está mostrando aqui. Este jovem de 26 anos, ele foi encontrado com... foi degolado, ele teve vários esfaqueamentos e ele foi encontrado aqui pelos moradores. Nós conversamos, assim que nós chegamos aqui, Rude, eles preferiram não se identificar, não gravar, mas o relato é que este jovem veio correndo, vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar, veio correndo lá daquela esquina, ó, daquela rua, não sabemos até ao certo de onde ele veio, vamos tentar ainda identificar o local onde este jovem morava. Então ele veio correndo, né, provavelmente foi esfaqueado muito antes, né, e ele veio correndo, chegando nesta calçada aqui, este jovem pediu socorro. Quando ele pediu socorro, os moradores vieram aqui, né, acordaram assustados pra ver o que que estava acontecendo, inclusive a moradora que mora aqui desde 2010 disse o seguinte, é muito comum passarem muitas pessoas correndo pela calçada, então não estranhamos a pisada, mas nós estranhamos, né, isso de acordo com o relato de uma moradora, dizendo que o que ela estranhou foi o pedido de socorro, porque isso nunca aconteceu aqui no bairro. Então este jovem pediu socorro, ficou caído aqui, até mesmo no muro, Rude, nós temos ainda marca de sangue, porque jorrou muito sangue. Ele pediu socorro por alguns segundos, né, os moradores contactaram o SAMU, chamaram o SAMU pra poder fazer esse, prestar socorro à vítima, mas não foi, não adiantou muito, porque ele já estava numa situação complicada, então ele veio a óbito logo mais. Foi encontrado, Rude, a alguns metros do corpo dele, um par de chinelos, mais ou menos nessa região aqui, onde o nosso negrafista está mostrando. Um pouco mais atrás, lá no comecinho da rua, foi encontrado um celular. A documentação não estava na carteira deste jovem, de 26 anos, identificado como o William. Deixa eu pegar o nome completo, o William Alexandre Furniel Dionísio, de 26 anos. Mas foi encontrado, Rude, dinheiro vivo, R$ 525,00, que estava na carteira dele. Os policiais conseguiram fazer a identificação com alguns moradores que estavam aqui no local no momento, e depois foram até um quartinho em construção, que este jovem morava, e constataram, então, o nome da pessoa, identificaram o corpo, porque lá foi onde eles encontraram este documento. Então, é muito provável, né, isto está sendo apurado ainda, mas é provável que ele tenha sido atacado lá, veio correndo desta residência, e pedindo socorro no desespero, caiu nessa calçada, como nós mostramos, e veio a óbito. Uma baita crueldade. Muito triste retratar isso. Rude, volto aí com você. Dai, primeiramente, parabéns por toda a apuração. Eu sei que você chegou aí em cima do laço, já conversou com alguns moradores, trazendo informações quentes, exclusivas, aqui para o TVC agora, inclusive também, a identificação deste jovem, que morreu aqui na rua projetada M, ali no Jardim Oiti. Alô, meu povo do Jardim Oiti. Pode conversar tranquilamente com a nossa repórter aí, viu, identidade da população, se precisar também, a gente não identifica, a gente faz um trabalho sério de jornalismo aqui para apurar essas informações, e trazer com exclusividade. Agora, Dai, é o seguinte, eu sei que você já conversou com alguns moradores, e qual que é a sensação? O povo aí está com medo dessa situação, porque, como você mesmo disse, o barulho, digamos assim, das pessoas passando, correndo por aí, é até comum. Agora, às seis da manhã, um rapaz vem correndo, desesperado, pedindo socorro, e quando o cidadão abre a porta, se depara com essa cena de filme de terror, todo ensanguentado, com o pescoço cortado, e detalhe, quando ele caiu aí na calçada dessa moradora, ele ainda estava vivo, né? Então, quando os socorristas chegaram aí, a situação era horrível, né? Exato, Rúdia, é isso mesmo. A moradora com quem eu conversei, deixa eu sair um pouquinho aqui, carros passando todo momento, olha só, Rúdia, ela disse justamente isso, muito comum a pisada, mas esse grito de socorro assustou todo mundo, e o que é pior, né? Logo de madrugada. Então, foi um susto muito grande, os moradores estão assustados, porque moram aqui há muitos anos, como eu disse, essa com quem eu conversei, mas outro desde 2010, então, nunca viram uma situação do tipo, um homicídio acontecer aqui no bairro. Então, você imagina, você abre o portão da sua casa, e você encontra um jovem pedindo socorro, olha só, vamos mostrar mais uma vez o sangue, Max, todo o trabalho policial, né? E do SAMU também já foi feito, mas nós temos muito sangue aqui ainda, e claro, a gente sabe que o sangue, né? Quando já passado muito tempo, ele cheira muito mal, e está ventando muito aqui, então, tem um cheiro muito forte. Os moradores estão assustados, como eu disse, preferiram não se identificar, mas a gente faz tudo de forma segura, se alguém aqui do bairro Jardim Oiti, da Rua Projetada AM, que estiver na audiência, pode falar com a nossa equipe de reportagem, tranquilamente, até mesmo para a gente poder sentir um pouco mais dessa situação. até na árvore aqui, Rude, né? Acredito que o pessoal que está de casa consegue verificar, consegue ver o sangue. E essa foi em frente a uma residência familiar. Então, é algo muito triste, uma vida aos 26 anos, ceifada, muito jovem, e perder a vida dessa forma, de forma brutal, é horrível. Volto com você, Rude. Dai, obrigado, viu? Ela continua lá no local, viu, meu povo? Porque qualquer atualização, qualquer informação do local do crime, a Dai volta ao vivo. Então, essa produção, Dai Oliveira, tem prioridade, viu? É só chamar que a gente entra ao vivo aqui com a Dai, que está direto lá do Jardim Oiti, onde aconteceu esse crime brutal, bairro, uma cena terrível, chocou os moradores ali da Rua Projetada AM, do Jardim Oiti. E nós temos também a foto do cidadão, infelizmente da vítima, desse rapaz, já há 26 anos. Você consegue colocar aqui para mim, Matheusinho, por favor? que é o William, né? O William, ele vivia, gente, num quartinho ali, próximo ao local onde ele morreu, na rua de trás, praticamente, é onde ele vivia. Então, de certa forma, ele era conhecido ali pelos moradores de onde ele morava, onde ele morreu, infelizmente. William Alexandre Furniel Dionísio, 26 anos, esse rapaz aqui. E chama atenção, e obviamente isso também vai ser levado em consideração pela perícia e pelos investigadores a partir de agora, porque o William é o seguinte, junto do corpo, ou seja, no bolso dele não tinha nenhum documento, mas tinha 525 reais. 525 reais, ou seja, quem atacou o William não queria o dinheiro, queria mesmo ceifar a vida dele, queria matar o William, foi para matar. Não foi uma tentativa de assalto de um latrocínio, por exemplo, que é o roubo seguido de morte. Além dos 525 reais, aproximadamente 50 metros de onde estava o corpo do William, como muito bem relatou a Day Oliveira, aproximadamente 50 metros, mais ou menos, estava o celular. Então, muito provavelmente, o caminho que o William fez, depois de ter sido atingido, degolado pelo assassino, ele saiu correndo, o celular caiu pelo caminho, foi deixando o chinelo pelo caminho, até não ter mais forças, e cair ali na rua projetada AM, que não foi onde, provavelmente não aconteceu o ataque, o ataque aconteceu anteriormente a isso. Então, celular, dinheiro, nada foi levado, apenas o William foi assassinado. Então, isso caracteriza, obviamente, como uma execução, e não um latrocínio ou qualquer coisa do tipo. Um jovem, 26 anos, e nós temos mais informação, né produção? Porque já vem chegando informação para mim aqui, que o Alfredo, o Alfredo já vem chegando ao vivo, deixa eu conversar com o Alfredo, gente, o Alfredo está lá em frente à polícia civil, que assume o caso a partir de agora para fazer essa investigação, para tentar entender quem foi o assassino, ou os assassinos, ou o mandante, ou qual a motivação. Alfredo, bom dia, meu querido, qual a informação que você tem direto da delegacia de polícia neste momento? Olá, Rude, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Rude, hoje, eu estivei um pouco antes da Dai acabar chegando aí na projetada AM, conversei com os vizinhos da vítima aí de William, ele que morava a 100 metros do local do crime, na mesma rua, os vizinhos contaram ali que viram ele ontem à noite na residência e depois só descobriram o crime aí após ficarem sabendo da movimentação na rua. De acordo com as informações preliminares, o William estaria na rua de trás com o grupo, bebendo bebidas alcoólicas, e hoje pela manhã, ele teria sido visto correndo pedindo por socorro e logo em seguida sido golpeado por várias vezes por uma faca. Ele que teve também marcas de agressão de pedra na cabeça, tentou correr do algoz, ou dos algozes, acabou tentando se defender com o braço, tinha bastante ferimentos no braço, por faca e vários cortes no pescoço. Ele quase teve a cabeça decepada por conta dos golpes de faca. O que mais chama atenção, Rude, é o seguinte, você acabou de dizer que com ele foi encontrado R$ 500 no bolso. A polícia agora trabalha na tentativa de saber cadê o restante do dinheiro, porque segundo o que pôde ser apurado aí, e todo mundo está indagando, até os familiares, conversei com os familiares deles que passaram por aqui, amigos dele lá no bairro, e muitos disseram que há dias atrás ele teria vendido um carro avaliado entre R$ 23 e R$ 27 mil e desde então ele estava fazendo o uso de bebidas alcoólicas, participando de churrasco com colegas, com conhecidos e utilizando o dinheiro da venda desse veículo para poder fazer a participação nessas confraternizações. E no quartinho que ele vivia com os conhecidos, com os familiares, não há o dinheiro. Ninguém sabe do dinheiro, a família quer saber, a polícia quer saber, os conhecidos ali mais próximos que se revoltaram com esse homicídio, quer saber onde está o restante do dinheiro. É algo que também pode ser um indício de uma linha investigativa para a polícia civil. Será que essas pessoas queriam pegar o dinheiro do William? O que será de fato aconteceu? As pessoas foram unânimes em dizer que todos têm ali um indício de que foram pessoas conhecidas, pessoas que conheciam ele, já que ele teria passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas com alguns colegas. A polícia civil quer saber quem são esses colegas, aonde era a residência, pois muitos falam que era naquela emediação, aquela imagem ali que o nosso negrafista o Max mostrou a 50 metros aonde foi encontrado o celular, virando a direita, é o rumo que a polícia está trabalhando para tentar identificar da onde saiu o William correndo pedindo por socorro. O que aconteceu em determinada residência naquela região para que o William corresse pedindo por socorro até ser alcançado e ser golpeado fatalmente em frente a essa residência. Ele tentava ir para a casa onde ele vivia e pedir socorro para os vizinhos, mas ele não conseguiu. Morreu a 50 metros da residência aonde ele residia após ser golpeado fatalmente por indivíduos que se diziam colegas. Agora, é um trabalho investigativo que o SIG, Setor de Investigações Gerais, e a primeira delegacia de Polícia Civil trabalham em conjunto para tentar elucidar esse crime o mais rápido possível. Rúdio. Obrigado pelas suas informações. Então, é o seguinte, gente, o Alfredo acabou de trazer uma informação... Eu estou aqui? Estou aqui, né? Me perdoem, gente. É o seguinte, nós acabamos de trazer uma informação ainda mais nova, ou seja, que a gente não trouxe no primeiro momento, também não tem portal em site nenhum, porque o Alfredo acabou de apurar essa informação lá na delegacia de polícia. O William, rapaz de 26 anos, assassinado brutalmente lá no Jardim Ointi, ele tinha acabado, ou seja, há poucos dias ele vendeu um veículo, estava com uma boa de uma grana em casa, muito provavelmente esse dinheiro era em espécie, era em notas, e aí, com essa grana, em poder dessa grana, o que ele estava fazendo? Ele estava aproveitando, curtindo, algumas pessoas muito provavelmente se ligaram que ele tinha esse dinheiro, e aí os familiares que alguns já prestaram depoimento, ao que tudo indica, a delegacia de polícia, aos policiais civis, aos investigadores, trouxeram a informação nova que o William tinha então esse dinheiro guardado com ele, aproximadamente R$ 26,00, e que não foi encontrado. Então, aquela primeira suspeita de que podia ter sido uma execução, ou seja, alguém foi lá para matar o William, pode estar caindo por terra a partir de agora, porque então pode sim se tratar de um latrocínio, ou seja, alguém foi para roubar o William, pegou o dinheiro, e em seguida matou o jovem. Essa também, a partir de agora, é uma linha de investigação que ganha destaque, que ganha corpo, e obviamente os policiais vão atrás dessas pessoas que estavam na companhia do William naquela noite, de ontem para hoje, domingo para segunda, bebendo, curtindo, conversando, dando risada, e no fim, fizeram rapaz de vítima para poder, então, quem sabe, levar essa grana. Aproximadamente R$ 26,00 era o dinheiro que estava em posse do William. A princípio, é uma das hipóteses, levantada principalmente pelos familiares.